O governo do estado realizou nos últimos quatro anos a modernização de 162 inspetorias veterinárias. Por meio do programa de defesa agropecuária foram reinaugurados estabelecimentos sem qualquer tipo de reforma há pelo menos 40 anos. Quando chove muito ela fica alagada, tem uma goteira que escorre pela luminária. Quando chove pouco ela pinga bem no meio da sala. Inclusive nós fizemos atendimento aos produtores rurais e quando chove muito não dá para se atender nessa sala aqui por causa da questão da água. Veterinários e técnicos integram as inspetorias instaladas em 248 municípios gaúchos. São elas que fornecem a guia de trânsito animal, a declaração de rebanho e o comprovante de vacinação da febre aftosa. As inspetorias também auxiliam os pequenos produtores, levando a vacina direto na propriedade. Sem a ajuda deles daí, né, ia ser bem mais ruim. Com a ajuda da veterinária é muito bom. Garanta a qualidade do leite e a qualidade da carne também, né. Já garanta bem. Em Santana do Livramento, uma nova sede foi montada e está pronta para entrar em operação. Aqui nós estamos num prédio, né, que é um salão, aonde a gente está fazendo o layout desse local, aonde a gente vai ter cinco guichês de atendimento com cadeiras novas, com computadores novos, com mesas novas. Uma facilidade melhor para atendimento ao público. Em São Borja, a inspetoria já funciona em novo endereço, com móveis e equipamentos modernos. Recebemos bastante computadores, notebook, né, e todo o material de suporte para trabalho. Então, hoje, nós estamos desenfenhando um serviço 100% para o produtor, que realmente ele necessitava disso aí. Nos guichês, o atendimento é personalizado. Dono de um rebanho de corte, seu severino, foi à inspetoria para pegar uma guia de trânsito para transportar 53 cabeças ao frigorífico. Saiu satisfeito com o atendimento? Bah, atende bem, sim. Muito boa, melhorou bastante para nós o acesso, comunicação, agilidade no trabalho. Para nós ficou bem melhor. Foram investidos 60 milhões de reais em melhorias e infraestrutura nas inspetorias gaúchas. Nós montamos esse projeto, que foi aprovado pelo Ministério da Agricultura, em mais recursos do BNDES e do próprio Estado, e começamos esse trabalho de modernização dos equipamentos, do mobiliário, da tecnologia de informação. Nós já conseguimos fazer a entrega oficial de 165 inspetorias, e até o final do ano devemos chegar a 220. nos próximos vídeos. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.